Todos estes jovens têm algo em comum, a paixão pela astronomia, ciência que investiga o universo. No caso de Catarine, o encanto começou ainda na infância. Minha primeira experiência com astronomia realmente começou quando eu estava no segundo ano do ensino fundamental e nós tivemos uma noite do pijama no colégio. Naquela noite do pijama, um professor, eu não lembro qual, trouxe um telescópio para o colégio. E pequenininha eu pude ver as estrelas de uma forma totalmente diferente do que eu realmente pensava que elas eram. Então aquilo realmente fez eu achar interesse na astronomia. Diariamente eles dedicam mais de 10 horas de estudo ao tema, que exige habilidades em física e matemática. São tão bons que foram classificados para competições internacionais de astronomia, superaram a bateria de provas e um longo processo seletivo. Desde o ano passado, a Seara da Ciência vem atuando na preparação de estudantes cearenses que vão participar de competições internacionais. Aqui eles têm aulas práticas e a chance de conhecer mais sobre equipamentos e conceitos do universo astronômico. É que a Seara da Ciência conta com uma infraestrutura privilegiada. Aqui há um observatório equipado com telescópio e muita gente que respira ciência. Na UFC, eles têm a chance de observar o universo, os astros, construir e lançar foguetes. Algo que faz toda a diferença na preparação deles. A Seara da Ciência tem o papel de fazer divulgação científica. E nós ajudando esses alunos, eles inspiram outros alunos a gostarem mais de ciência, a procurar os mesmos caminhos, a procurarem olimpíadas, a procurarem ser destaque nas suas escolas. E assim nós divulgamos a ciência e principalmente a astronomia, que é a mãe de todas as ciências. Sara tem 17 anos. Em novembro, estará na China para disputar a Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica. Vai levar para o outro lado do mundo o que sabe sobre essa ciência e também todo o encantamento que tem por ela. Acho que o quão bonita ela é, uma coisa que praticamente é tão simples, se tornou tão complexa, como olhar brilhinhos de estrelas a milhões de distâncias de você e saber toda a formação dela e o que ela pode se tornar no futuro, o que ela foi no passado. Olhar para aquilo e saber que é uma imagem de milhares de anos no passado. Legenda Adriana Zanotto